Música Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Canal Rural, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal Bom Dia Senar Mato Grosso, por aqui você sabe sempre passam técnicos, instrutores, parceiros do Senar Mato Grosso e que vem aqui para o estúdio para levar até você conhecimento, informação que pode ser útil, vai ser útil para te ajudar no dia a dia da sua propriedade, na atividade que você desempenha, que você escolheu. Hoje a gente vai focar na piscicultura, mais precisamente na produção de alevinos e quem está aqui comigo é a Thaisa Cristina de Moraes, que é engenheira agrônoma e também, claro, instrutora credenciada ao Senar Mato Grosso, já esteve conosco aqui outra oportunidade de volta agora para falar sobre produção de alevinos. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia Luiz, bom dia a todos. Esse é um tema importante, né? A gente conhecer um dos nichos, um dos nichos, a gente sempre observa mais a questão da piscicultura com foco ou trata, né? Mas com foco de fato no consumidor final, agora a gente está partindo para outra ponta da cadeia, né? Ou seja, produzir alevinos justamente para atender aos piscicultores. Isso mesmo, lá no comecinho. Lá no comecinho, né? Isso aí. Então, hoje falando de produção de alevinos, né? Então, o sucesso hoje da piscicultura, ela se deve principalmente a esse domínio de conseguir fazer a reprodução, de se ter a obtenção de alevinos. Hoje a gente trabalha com dois tipos de reprodução, que são espécies lênticas e espécies migradoras, né? Então, anteriormente ao domínio dessa técnica, a gente adquiria os alevinos apenas de espécies lênticas ou tinha que ser feita a captura na natureza. Depois do domínio da técnica de reprodução, a gente conseguiu reproduzir em laboratório espécies migradoras, que são as que têm uma maior rentabilidade. Vamos explicar primeiramente o que é espécie lêntica, só para ficar clara a informação. Sim. Espécies lênticas são espécies que se reproduzem o ano todo, geralmente, e elas não necessitam de um estímulo ambiental para entrar em um período reprodutivo, né? Que é o período que a gente costuma chamar de piracema. Perfeito. São as espécies migradoras. Perfeito. E aí, hoje a gente consegue trabalhar na piscicultura tanto com a reprodução natural, quanto a reprodução induzida. Vou falar um pouquinho mais para frente. Ótimo. Primeiro, para iniciar esse trabalho, a gente faz a seleção de matrizes e de reprodutores. Então, a seleção de matrizes, ela segue umas etapas, essas cinco etapas, né? Primeiro, a questão da sexagem, que é escolher diferenciar macho e fêmea. Verificar se esses animais estão com comprimento e peso ideal da fase reprodutiva. A questão da idade também, se eles estão em idade reprodutiva. Isso tudo é analisado durante a escolha. O estágio de maturação gonadal, se esses animais já estão com os ovóstos maduros, prontos para a reprodução. E também a questão da importância do acondicionamento e transporte das matrizes. Então, essas matrizes, elas têm que ter um certo cuidado no transporte, na seleção, para evitar o máximo de estresse, que pode futuramente estar causando, facilitando doenças, né? E o acondicionamento. Então, essas matrizes, elas podem ser capturadas tanto na natureza, com autorização dos órgãos ambientais, como serem também adquiridas de pisciculturas produtoras. Perfeito. Um outro passo importante é a estocagem dessas matrizes dos reprodutores. Então, a origem do plantel, ele exige cuidados, atentar bastante a questão do potencial genético. Então, sempre procurar essa variedade genética, para você ter uma melhor qualidade dos reprodutores. E também a escolha do número de reprodutores que são efetivamente usados, para a gente aumentar a segurança com relação ao nível de consanguinidade. Então, a gente tem que selecionar bem esses reprodutores, para eles não serem parentes, né? Então, quanto maior a variabilidade genética, melhor. Perfeito. Tá? Perfeito. Já no momento da reprodução, a gente faz a identificação e a separação dos reprodutores. Isso a gente faz nas margens do viveiro mesmo, os viveiros onde são mantidos os reprodutores. E a gente consegue observar através de algumas modificações físicas no corpo do animal. Aí, algumas sêmias, por exemplo, vão ficar com o abdômen mais abaulado, o que significa que está a produção de ovócitos, né? E o macho, a gente faz uma leve massagem e tem a emissão de sêmen. Então, a gente consegue identificar. Você colocou aqui, realizado na margem do viveiro, né? Isso é dentro da água. Dentro da água. Então, lá a gente passa uma rede para selecionar e faz essa análise. Lá dentro mesmo, esse animal é separado e identificado. Então, essa identificação, ela pode ser utilizada através de... Ser realizada, né? Através de marcadores. Aí, a gente tem microchips, tem tarjetas que a gente pode estar identificando macho e fêmea. E aí, eles são separados normalmente em tanques de alvenaria. Depois dessa separação, a gente segue os dois passos de reprodução. Pode ser tanto por reprodução natural e a coleta dos ovócitos e dos ovos, né? São feitos naturalmente, sem tratamento hormonal. Já a reprodução induzida, que são essas espécies migradoras, para que ela complete essa maturação gonadal, a gente precisa fazer uma indução. Então, o que é essa indução hormonal? Então, essa indução hormonal, ela é um estímulo exógeno, ou seja, é um estímulo externo que a gente vai aplicar no animal, que é um hormônio. Esse hormônio, ele é extraído de um outro peixe, normalmente da carpa, né? É um hormônio que é produzido naturalmente pelos peixes. Então, a gente só utiliza ele para fazer esse estímulo da maturação. Qual a frequência dessa, de você buscar esse material genético, tanto nas fêmeas quanto nos machos, né? De quanto tempo acontece? Como que é feito isso? Seguindo o manejo adequado, com todos os cuidados, a gente consegue utilizar as mesmas matrizes por até cinco anos. Cinco anos. Até porque nesse período, depois desse período, elas já ficam muito grandes, são animais muito grandes. E aí, o custo para produzir fica maior, porque você tem que entrar com maior quantidade de produto, o manejo também já vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos dizer, o tempo de vida útil, vamos colocar assim, de uma matriz, vai até cinco anos. Cinco anos. Mas, e essa extração, eu faço de quanto tempo? Quanto tempo essa retirada dos ovós? Isso vai depender do animal. Tem animal que quando a gente inicia o período das chuvas, que é o período da piracema, a gente fica dependendo desse período também, né? Mesmo com essa indução hormonal, eu não consigo fazer reprodução o ano todo dessas espécies. Eu preciso desse período das águas que a gente fala, né? Tem animal que já vai apresentar essas características reprodutivas logo no início das águas. Então, esse animal a gente consegue utilizar ele até duas vezes, três vezes. Depende das características do animal. Duas, três vezes o quê? No ano? No período de seis meses, no período das águas. Agora, então é interessante, se eu invisto nessa atividade, eu ter uma quantidade grande de matriz, assim. Como que seria um básico para a gente poder ter produção quase que atender a demanda ao caminho todo? Teria que ter pelo menos uma média ali, se você quer ter produção para seis meses, pelo menos 50 animais. Isso também, e desses 50 a gente pode também estar variando espécies, né? Que aí tem a formação dos híbridos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Perfeito, daqui a pouco a gente vai falar dos híbridos também. Eu queria que você voltasse duas telas aqui, porque na hora que você falou da reprodução natural, tinha alguns cuidados, acho que a gente acabou passando direto por eles aqui, né? Queria que você reforçasse essa informação, que eu acho que ela é importante. Sim, na questão da reprodução natural, a gente não faz nenhum tratamento hormonal. Basta você colocar lá o macho e a fêmea juntos. Só que para que essa reprodução natural aconteça, a gente também tem que ter esses cuidados. O local onde vai acontecer a reprodução, ela tem que ter as características mais naturais possíveis do habitat dessa espécie, desses animais. E a gente pode também abrir mão de algumas técnicas, como ninhos artificiais, né? Caixas de reprodução, pedras, vegetação. Ou seja, tentar simular o ambiente. Simular o ambiente natural, né? Tem algumas espécies também que elas só vão desovar se tiver o ninho, se tiver a caixinha, se tiver o local. Elas não desovam no fluxo da água, né? E também um fluxo controlado de água em algumas espécies. Perfeito, Thaísa, perfeito. Muito bom, a gente trouxe um panorama inicial já com algumas dicas importantes, umas orientações muito legais aqui que a Thaísa preparou sobre esse assunto que é muito bacana, né? Como eu disse, é algo bem novo para mim, né? Então, é importante buscar sempre tentar extrair o máximo de dúvidas, né? Esclarecer o máximo de dúvidas, é isso que a Thaísa está fazendo aqui. Hoje a gente está falando sobre produção de alevinos, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco ela vai falar sobre híbridos, aí tem muita coisa legal também. E as perspectivas para quem investe nessa atividade, como está o mercado, a busca por alevinos, né? Realmente é uma atividade rentável, vale a pena investir nesse negócio? A resposta você descobre daqui a pouquinho, no segundo bloco aqui do Bom Dia, Sinar Mato Grosso. A gente volta já. Estamos de volta aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Sinar Mato Grosso. Hoje, com foco na produção de alevinos. Quem está com a gente aqui é a Thaísa Cristina, que é a estrutura credenciada junto ao Sinar Mato Grosso. No primeiro bloco, já trouxe várias informações aqui importantes sobre o tema. E vamos seguir agora, Thaísa, porque a gente vai falar de um tema que é bastante interessante dentro da produção de alevinos, que são os híbridos, né? É um dos temas que você destacou agora para esse segundo bloco. Sim. Aqui, seguindo a sequência, então, após feita a reprodução, né? Tanto a natural como a induzida, esses ovos, eles são transferidos para incubadoras. Então, no sistema de reprodução, as mais utilizadas são essas do tipo funil, que facilitam depois a retirada dos ovos, né? Então, essas incubadoras, a gente, depois de feita a fertilização nos ovóstos, a gente vai transferir os ovos para essas incubadoras. E aí, dependendo de cada espécie, eles vão passar um período nessa incubadora com fluxo constante de água, até ocorrer a eclosão desses ovos. Num período de aproximadamente quanto? Vai depender de cada espécie, como você disse, mas... Vai depender de cada espécie, em torno de 24 horas, 48 horas, é um processo rápido, até, de eclosão. Vai depender de espécies, da temperatura da água, né? Que influencia bastante. Depois de feito isso, né? A gente faz a retirada das larvas da incubadora, né? E essas larvas, elas são estocadas para os viveiros, são levadas para os viveiros, e a gente inicia a alimentação das pós-larvas. É nesse passo aí para frente que a gente já entra na questão de produção de alevinos, de produção, né? Engorda de alevinos. Tá? Então, a gente finaliza a reprodução nesse passo. Tá? Esse slide eu trouxe as principais espécies produzidas hoje, principalmente aqui no Mato Grosso, né? Que é o estado onde a gente está localizado. A gente tem essas espécies nativas, que são as mais produzidas, que é o tambaqui, o pacu, a caixara, o pintado. O lambari, que é uma espécie que está entrando bastante hoje no mercado, né? E as espécies exóticas, como a tilápia e a carpa. Então, as espécies hoje que são mais reproduzidas dentro do nosso estado. Ali você colocou já a tilápia 3.100 toneladas, né? Aproximadamente em 2019, segundo a Peixe BR, a tilápia vem ganhando espaço, né? Porque ela tem um mercado já amplo e principalmente tem uma cadeia já consolidada, isso que os criadores costumam dizer, né? Mas aqui a gente tem essas outras espécies nativas que também têm feito muito sucesso, né? Especialmente aqui muita gente investindo. Maravilha, muito bem representado aqui. Sim. A partir dessas espécies nativas que a gente tem, a gente também trabalha com a formação de híbridos. Então, a formação de híbridos, ela objetiva a gente agregar características desejáveis dessas espécies nativas em um outro animal, né? Então, essas características desejáveis, elas vão além de um maior ganho de peso, uma maior resistência, uma maior conformação de carcaça. Então, isso aí é o menor tamanho de cabeça, então isso varia esses cruzamentos de acordo com a característica zootécnica que a gente quer desejada, né? Então, a gente tem no nosso estado hoje esses dois híbridos que são mais produzidos, que é a tambatinga e o pintado da Amazônia, né? A tambatinga, ela é o cruzamento do tambaqui, a fêmea do tambaqui, com o macho da pirapitinga. Então, você vai ter um animal com um crescimento mais acelerado, uma conformação de lombo maior, né? Então, você tem um animal mais robusto. O pintado da Amazônia, ele já vai ser o cruzamento da fêmea da caixara com o macho do jundiá, né? Então, você vai ter um animal ali mais adaptado, mais facilmente, que vai mais facilmente se adaptar à ração, a consumir ração, uma cabeça menor, que isso no frigorífico vai dar um rendimento de carcaça maior, então é uma característica desejável também, e um animal mais fácil de trabalhar. Muito bem, você colocou aqui à disposição, a fêmea e depois o macho. Se eu inverto essa ordem, muda o resultado? Algumas características, sim. Então, por exemplo, se você fizer a inversão, você tem um animal com outras características zootécnicas, e ele também vai ter uma outra nomenclatura, né? Então, você vai ter, por exemplo, se eu inverter, eu já não vou ter mais a tambatinga, eu vou ter o piraqui, que vai ser a fêmea da pirapitinga, e o macho do tambaqui. Aí você tem um animal com outras características zootécnicas também, né? Já que a gente tem o conhecimento científico, que algumas características, elas vão ser transmitidas apenas pela fêmea. Então, tem essa modificação também. E muda a nomenclatura também. Muda a nomenclatura também. Tá, tô repetindo só então aqui pra ficar claro, na tambatinga, quais são as características principais no pintado da Amazônia? Por que tem sido tão procuradas esses híbridos? A tambatinga, você vai ter um animal com crescimento bem rápido, né? É um animal que vai ser mais robusto, então um pouco mais pesado. Você tem um animal com uma boa característica visual também, tem uma boa aceitação no mercado. O pintado da Amazônia, ele também vai ter uma boa aceitação no mercado, porque ele vai ter as características de qualidade de carne muito semelhantes ao pintado, a caixara mesmo, como a carne branca, né? Ausência de espinhos, e ele vai ter uma cabeça menor, né? Isso também dá um desempenho de rendimento de carcaça maior pro frigorífico, né? E pra questão de produção, é um animal que se adapta melhor ao consumo de ração. Então, na hora de treinamento alimentar é muito mais fácil. Legal, muito bem pontuado aqui. Reprisada, né? Repetida aqui a informação, justamente pra gente frisar esses dois destaques. Você destacou essas duas aqui, mas que outras, assim, são também utilizadas? A gente tem o tambacu, que é um híbrido que também é bem produzido. A gente tem... Deixa eu ver aqui mais depois... Acho que é só o tambacu, que é o mais produzido. O tambacu seria a fêmea do tambaqui... E o macho do pacu. Eu comecei a aprender, já entendi já, então... Legal. A nomenclatura, ela é bem sugestiva. Maravilha. Mas a gente tem o piraki, que é muito produzido também. Que é o inverso que você disse ali, né? A fêmea da piratinga e o macho do tambaqui. Isso tudo vai depender da região onde você quer cultivar esse híbrido, que é uma outra característica zootécnica que a gente se atenta também. Por exemplo, a tambatinga, ela vai ser um peixe que ela não vai se adaptar muito a águas frias, porque as duas espécies que são da reprodução, o tambaqui e a piratinga, são espécies amazônicas, então são espécies que vão se adaptar melhor a águas mais quentes, né? Então, se eu estou numa região que a água é mais fria, eu já vou dar uma preferência a trabalhar com o tambacu, que ele vai herdar essa característica do pacu, de ter uma melhor resistência, um maior desenvolvimento em águas mais frias. Aqui você já deixa uma outra dica importante para quem vai começar na atividade, então, né? Identificar a região que você está, as características daquela região, e aí aliar essa necessidade local com os seus objetivos, e ver qual o híbrido aí, qual a espécie acaba te atendendo melhor. Vamos seguir, então, você preparou alguma coisa sobre legislação também? É importante trazer alguma informação? E eu trouxe só a questão da importância da legalização, mesmo para produtores que querem trabalhar com reprodução, é importante eles estarem em conformidade com a legislação, isso traz segurança tanto para o meio ambiente, quanto para o próprio piscicultor, né? E para os compradores desses alevinos também, né? Então, existe a necessidade de se licenciar os laboratórios, então, toda a piscicultura e os laboratórios também, e toda essa fase de licenciamento e a fase de produção, ela vai ter a necessidade de você ter um responsável técnico. Então, como você pode ter percebido, o processo de reprodução são técnicas bem mais aprofundadas, né? Então, o produtor que quer investir nessa área, ele vai precisar procurar uma qualificação maior, porque o processo, ele é bem delicado, né? Ele é bem técnico, ou ter na sua produção, né? Ter na sua propriedade um responsável técnico já especializado nessa área. Exatamente, é uma atividade muito técnica, né? Tem que respeitar as legislações, as normativas, e claro, buscar esse conhecimento sempre é o primeiro passo, né? Vamos lá. Uma outra questão no processo reprodutivo é o manejo sanitário. Então, ele é um ponto bem crítico na produção de alevinos, porque qualquer alteração que tiver ali durante o processo reprodutivo, principalmente a fase de incubação, que é a fase bem delicada na parte de reprodução, e a pós-larva também, que é aquele iniciozinho da larva, né? Onde ela ainda está absorvendo o vitelo. Então, é um período muito delicado. Então, qualquer alteração que você tiver ali com relação à higiene, sobra de ração, né? O fluxo muito lento de água, então não tem uma renovação boa da água, então você pode ter uma mortalidade ali bem significativa, né? O monitoramento da qualidade de água é outro ponto chave no processo reprodutivo também, porque qualquer alteração vai causar prejuízo, vai causar mortalidade, vai às vezes até impedir a eclosão dos ovos. Então, o monitoramento é constante, inclusive durante a noite. Vamos lá, para a gente fechar o programa, vale a pena investir? Sim. Então, a parte da comercialização, né? Hoje, a parte de reprodução, a comercialização desses alevinos, ela está rendendo uma margem em torno de 30% a 40% de lucro. Isso é uma margem que eu acredito que, financeiramente falando, é uma margem muito boa de investimento, né? Isso varia um pouco também do local, onde a piscicultura vai ser inserida, a questão de transporte, né? Eu trouxe aqui os valores, que estão sendo um preço médio, na verdade, né? Do que está sendo comercializado, esses alevinos hoje aqui no nosso estado. A tambatinga, o tambaqui, que a gente comumente chama de peixes redondos, de R$ 350,00 o milheiro de 5 a 6 cm, o alevino, né? E do pintado da Amazônia, de R$ 2,50 a R$ 3,00, já, nesse caso, a unidade, né? De 8 a 10 cm. Esse preço, ele vai variar de acordo com a localização, como eu disse, questão de frete, né? Perfeito. E tudo. Mas tem uma margem considerável, claro, você trouxe uma margem média aí de lucro, né? Mas mostra que a atividade, sim, é rentável. Thaísa, obrigado pela sua participação aqui, suas explicações. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Fiquem bem, um ótimo dia e até semana que vem. O Bom Dia, Senar Mato Grosso.